ZY250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Homicídios crescem mais de 140% nos últimos 10 anos e 70% dos crimes tem relação com o tráfico de drogas. Três homens são presos suspeitos de tráfico na zona sul de Manaus. Dois deles recrutavam crianças e adolescentes. Em Manicoré, uma criança e um adolescente morrem depois de um barranco deslizar perto de um igarapé. Prazo para cadastro biométrico termina amanhã. Quem não fizer a biometria ficará sem votar na eleição tampão em agosto. E tomate deixa a cesta básica de maio mais cara. Aumento chega a 14%. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. Os homicídios aqui no Amazonas tiveram crescimento de 145% nos últimos 10 anos. Isso segundo o Atlas da Violência 2017. Foram mais de 11 mil assassinatos. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas diz que 70% dos crimes tem relação com o tráfico de drogas. Violência. Técnica de enfermagem é sequestrada de dentro de casa e morta estrangulada com fio de telefone. Nesse fim de semana no Nova Esperança, zona oeste aqui da capital, duas pessoas morreram e outras seis ficaram feridas. Foi durante um tiroteio. Na manhã de ontem, o corpo da doméstica Jaine Michele Santos foi encontrado decapitado no quilômetro 80 da rodovia M-010. No último sábado, a polícia também localizou na mesma rodovia dois corpos sem cabeça. Um deles era do irmão de Michele, Isaac Santos, conhecido como Trembala, que era procurado pela polícia suspeito de participar da morte do soldado da polícia militar, Paulo Portilho, no início deste mês. O PM foi encontrado enterrado nesta invasão no Nova Cidade, que foi insediada logo em seguida. O caso retrata bem o reflexo da violência no Amazonas. Mais de 11 mil assassinatos foram registrados no Estado nos últimos dez anos, segundo o mapa da violência 2017. Um crescimento de 145,7% de 2005 a 2015. O alto índice deu ao Amazonas o título do quinto Estado com maior crescimento de homicídios do país. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas cometou os dados. Segundo o órgão, a maioria dos homicídios ocorridos aqui no Estado, sendo a maior parte aqui na capital, tem ligação com o tráfico de drogas. Eu diria o seguinte, no nosso Estado, ela é 70% ou mais decorrente do narcotráfico. Você pode ver que qualquer execução dessa, os envolvidos são ex-presidiários, têm envolvimento com o tráfico de substâncias entorpecentes. O que nós estamos vendo é uma guerra velada de nível nacional entre as maiores facções criminosas do Brasil e tudo por disputa de espaço. As mulheres também estão nessa estatística. E o mapa da violência apontou que o assassinato de mulheres no Amazonas teve o quarto maior crescimento do país em 10 anos, com 139%. A violência doméstica, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é o quanto as mulheres também têm se envolvido em atividades criminosas. Segundo a SSP, a grande quantidade de droga tem contribuído para os assassinatos. Só ano passado, foram mais de 20 toneladas de entorpecentes tiradas do poder de traficantes em todo o Amazonas. E agora à tarde, familiares e amigos de Jain e Michele, irmã de um dos suspeitos de envolvimento na morte do soldado da PM, Paulo Portilho, fizeram uma manifestação pedindo justiça pela morte da jovem. A manifestação foi no Armando Mendes, zona leste da capital. Os pedidos eram por justiça. Queremos justiça! Queremos justiça! Dona Claudimar, amiga de Jain e Michele, disse que as duas se falaram pela última vez na quinta-feira. Eu acredito, como era o irmão dela, que ele tinha entrado naquela situação do que mataram aquele policial. Ela foi para lá com o irmão dela para tentar fazer com que o irmão dela se entregasse para a polícia, porque ela era uma pessoa justa, ela era uma pessoa de bem. Tanto é que vocês estão vendo, ela era querida por todo mundo. Todo mundo gostava dela, ela sempre estava pronta e se dispondo a ajudar qualquer pessoa. Jain e Michele tinha 25 anos e era irmã de Isaac Santos, um dos suspeitos de envolvimento no assassinato do policial militar Paulo Portilho. Ela estava desaparecida há três dias. familiares e amigos souberam do assassinato da jovem pela imprensa. O laudo do IML para comprovar que o corpo era de Jain ainda não saiu. Mesmo assim, uma tatuagem confirmou a suspeita dos familiares. A irmã dela que entrou lá e foi ver o corpo, ela realmente reconheceu, por uma tatuagem que tem perto da virilha e pela pulseira vermelha que tinha, que era da igreja, que estava no braço dela. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Em instantes, duas crianças morrem em acidente no município de Manicoré e prazo para cadastro biométrico termina amanhã. Os detalhes já já.